Aí o que que enrola? Você configura o GeForce Experience, entra nele aí, abre ele aí. Sim, eu tô nele aqui. Então, peraí que eu tô abrindo aqui. Mas aí o que que acontece? Eu tentei fazer a live nele, mas o que que acontece? Não tem como trocar a imagem, aquela imagem que tem do banner, no caso, lá, né? Do banner você troca dentro do YouTube, você vai no YouTube e troca. Quando você faz a live, ele fica a imagem do jogo, sabe? Isso, isso, é isso mesmo, o meu fica a imagem do jogo. Eu falo, foda é esse, quando você vai fazer a live... É, mas é tipo assim, cara, eu aconselho, igual agora, se você quiser fazer de imediato, eu aconselho você a usar esse aí da NVIDIA. Agora, se depois você pegar aquele processador lá, né, e já põe ele pra trampar aí, aí você pode fazer live com o OBS. Ah, tá. A resolução tá aparecendo pra mim aqui, 720, 1080 e 1440p em HD. Será que se eu fazer em 1080p, será que dá alguma coisa? Não, não vai ficar bom, não. Só se você for jogar offline. Ah, tá. Online, não. Igual, você vai abrir, você viu ali que é com a traquinha pra configuração? Lá do lado do nome? Lá do lado 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 do